E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, da Atualiza, para mais uma pergunta. Vinícius, a Nubank liga para confirmar compra? Bom, gente, assim, ó, existem muitos golpes que estão acontecendo, tá? Mas a Nubank não liga para confirmar compra. Por que ela não liga? Porque ela já confirma no contigo. Quando tem um que dá uma compra em comum, ela mesmo está desnegada. Então, assim, ó, ela não liga. Então, não aperta nem um nem dois, que são dois que eles querem ligar, simplesmente desliga. A Nubank não liga para nada. Apenas para fazer cobrança. Quando tem alguma cobrança pendente, ela dá uma ligada para te cobrar. Mas fora isso, não liga. Então, não caia no golpe da ligação. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem.